olá pessoal que acompanha aí o canal do zucalo do cargo hoje eu tô aqui mais uma vez para fazer um unboxing de mais um mouse dessa vez é um mouse da marca jet tech quer dizer da marca jet tech ele vem aqui nessa embalagem de papel reciclável né pois tem essas informações aqui jet tech modelo m0884 esse que é através da conexão bluetooth eu tinha feito na semana passada conexão wireless né quem não viu da marca trust quem não viu esse vídeo está no canal é um rato bem interessante porém esse que é diferente com relação ao outro anterior são conexões diferentes né o outro é wireless e esse é através da conexão via bluetooth e esse é tem uns níveis de dpi é também diferente em relação ao outro outro é 1600 é o máximo esse aqui o máximo dele é 2400 é um rato muito bom muito bonito quando quebra embalagem vem aqui na embalagem muito simples mas porém muito bonitinha antes de eu mostrar o mouse vamos ver o que que tem aqui dentro da sua embalagem que é uma embalagem muito simplesinha depois está aqui para você acompanhar nas redes sociais aqui alguns idiomas total coisa que a gente não lê que eu isso é muito simples não precisa praticamente ler isso as funções são muito fácil de entender ele não vem com pilha vou colocar aqui a pilha pra gente depois dá uma olhada olha que mouse é bonito muito elegante com acabamento espetacular olha o acabamento dele muito bonito aqui está o símbolo que ele é através do sistema bluetooth né conexão bluetooth aqui os níveis do dpi onde você muda aqui para você rolar a página para cima ou para baixo mas também pode se fazer aqui nos botões laterais né aliás botões laterais é para você avançar e retroceder a página aqui é só para subir ou descer tem essa essa pegada aqui de lado aqui emborrachada né onde você consegue colocar aqui o dedo aqui com mais conforto e navegar na internet sem cansar a mão e nem os dedos um grip muito bonito muito bom um grip muito bonito muito bom o 3.0 o 3.0 wireless optical mouse ele é só com uma pilha eu penso que é só uma pilha uma pilha a a exatamente ele não vem com pilha tem que colocar aqui a pilha agora o que eu não estou vendo é o adaptador do do onde é que ele está não estou vendo aqui onde é que está o adaptador bluetooth será que não veio pessoal continuando o vídeo entendeu eu dei uma pausa no vídeo porque eu até assustei achei que o adaptador bluetooth é não tinha vindo né o vendedor tinha esquecido de mandar mas era uma informação errada que eu ia passar para vocês esse mouse ele não tem o adaptador bluetooth não ao contrário do outro o wireless né ele tem aquele adaptador zinho para você colocar na entrada usb do seu computador esse é funciona o seguinte através do bluetooth do seu notebook no caso que eu já fiz a pré configuração né no caso que eu ativei o bluetooth como vocês podem observar aqui o bluetooth ativado e depois ele já reconheceu o mouse é o jetec 0884 então tá aqui já conectado e agora já podemos trabalhar com ele tá vendo ele aqui já está funcionando eu vou colocar aqui é a câmera eu já eu vou mostrar o zoom mais um pouco mais afastado pra gente poder mostrar aqui eu posso abrir página É muito prático Aqui com esse botão de lado Eu volto a página anterior Eu já mostrei isso no outro vídeo Vou colocar o PC assim de lado Para a gente poder ver O rato, pronto Aqui eu posso Entrar aqui na página Nessa outra página Como vocês podem ver A comunicação do mouse Mais o notebook É muito rápida E sem problema nenhum Ele tem um alcance De 10 metros Como eu disse Ele tem 5 níveis De DPI Que é o 800 O 1200 O 1600 O 2000 E o 2400 Que é a sua velocidade máxima De sensibilidade A pilha Tem uma duração de 6 meses É o que fala aqui É uma nota que eu quero deixar aí bem claro Que ele não é compatível com Aparelhos da Apple Ele não é compatível Não sei porquê Mas ele só é só para Android E Windows Você pode usar ele No seu tablet Sem problema nenhum Basta ativar A conexão Bluetooth A conexão Bluetooth Do seu tablet Ou então também Até para o seu Smartphone Ele também funciona Sem problema nenhum E aqui Você controla Essa parte aqui Você controla O DPI Eu agora estou Na velocidade Mínima Que é o 800 Vou mudar para 1200 Pronto Está aí já em 1200 Pode ver que É muito rápido Não sei se vocês estão vendo O movimento aqui Eu vou passar agora Para 1600 1600 Agora eu vou passar Para 2000 Abre as páginas E mexe Sem problema nenhum E agora eu vou passar Para 2400 Agora está Em 2400 É um rato muito barato Eu paguei nesse rato aqui Somente 12 euros Eu não sei Se ele está indo aí No Brasil Mas como vocês podem ver É Valeu muito a pena Tem um design Muito bonito Como eu Tinha acabado de falar Tem uma boa pegada Tudo aqui emborrachado Ao lado Não é um tamanho Nem muito grande E também Nem muito pequeno É muito confortável Pois é gente Obrigado Por assistir o vídeo Obrigado por assistir o vídeo E até a próxima E até a próxima E aí